Um homem de 55 anos foi agredido pelo próprio filho de 29 anos na noite de ontem no bairro Sumaré, em Rio do Sul. Segundo o pai, o rapaz é usuário de drogas. Eles tiveram um desentendimento e a vítima foi agredida com um facão, com golpes na cabeça, pescoço e na mão direita. O pai foi conduzido para atendimento médico e o filho fugiu do local. Já no bairro Pamplona, em Rio do Sul, uma equipe da polícia militar abordou um carro com atitudes suspeitas. Durante a abordagem, foi realizada busca veicular e pessoal, sendo encontrado 500 gramas de maconha, 0,5 gramas de cocaína e 10 comprimidos de extazê. Os dois ocupantes do veículo, ambos de 19 anos, foram presos e encaminhado à delegacia de polícia civil. Ainda na noite de ontem, um homem foi preso em flagrante pelos crimes de ameaça e furto à residência no centro de Pouso Redondo. Ele era passageiro de um ônibus intermunicipal, furtou o celular de outro passageiro e o escondeu. Em buscas, os policiais encontraram o aparelho furtado e deram voz de prisão ao homem, que resistiu à prisão, mas foi contido pelos policiais. Ainda durante a ocorrência, o homem fez ameaças aos policiais e foi conduzido à delegacia de polícia civil. Com as principais informações dos setores de segurança pública, Juliette Tamosi.